E nos próximos capítulos de Contigo Sim, Angela chega e vê que Álvaro não está bem. Ela pergunta o que foi e ele fala que não aguenta a dor de cabeça. Angela pergunta se ele tomou a medicação e Álvaro responde que sim. Ele sente que a sua cabeça vai explodir. Angela então diz que vai fazer uma massagem nele para que a dor possa aliviar. Álvaro agradece e Angela começa. Ela pede que ele respire profundamente. Enquanto Angela faz a massagem em sua cabeça, Álvaro diz que as mãos dela são mágicas. Elas podem não somente curar sua cabeça, mas também o seu coração. Angela parece não ter muita paciência com as palavras dele e manda ele calar a boca, porque senão ela vai parar com a massagem. Mas Álvaro continua e fala que ele foi um estúpido por tê-la perdido. Álvaro quer se recordar do seu rosto. Ele pede por favor. E quando Angela a deixa, Álvaro se aproveita de Angela e a beija. Nesse momento, Leonardo chega e vê os dois juntos. Leonardo fica chateado e vai embora. Álvaro vai atrás dele e Álvaro diz para si que Leonardo chegou no momento certo. Leonardo desce as escadas correndo e Álvaro vai atrás. Álvaro garante que não é o que Leonardo pensa e Leonardo grita que então é o quê? Álvaro tenta explicar que estava fazendo massagem em Álvaro e ele se aproveitou e a beijou. Mas Leonardo não acredita em nada. Angela garante que Álvaro a pegou desprevenida e pede que Leonardo acredite nela. Mas Leonardo fala que havia lhe dito que isso iria acontecer. E o que mais lhe entristece é que ela foi quem facilitou para que Álvaro fosse viver em sua casa. Angela garante que Leonardo quer ver somente o que ele quer. E Leonardo vai embora falando que ele não quer ver mais nada. E aí E aí Tchau.